Este guepado solitário conseguiu caçar um empala e estava degustando seu nobre almoço. No entanto, a savana não é um lugar onde se pode comer em paz e em pouco tempo surgem abutres interessados em roubar sua presa. Os carniceiros vão avançando aos poucos até conseguirem espantar a chita. Porém, a alegria das aves calvas vai durar pouco, pois toda essa agitação chamou a atenção de um jovem leão, que chegou e rapidamente roubou a empala dos abutres. É assim na savana, ladrão roubando ladrão.